Como é que se lida com os memes? Você sabe que você tem vários memes a seu respeito. Eu já fui... Nem se chamava meme quando foram criados. Não, na época eu acho que não era meme. Não, acho que era uma brincadeira. O que virou esse nome? O meme já é muito reduzido hoje em dia. Hoje, se alguém brinca dentro do meu próprio Instagram, ele mesmo... Não, aí já aparecem os defensores. Ele já... É que tanto para o mal quanto para o bem, essas provocações funcionam muito. A internet, como o próprio nome já diz, é uma rede. Se você for muito linear, você sobe e cai. Mas vem o hater e ataca, aí vem os admiradores e defendem. Aí o negócio cria muito mais força e se mantém muito mais forte. Eu já falei isso bastante para o Dudu e para o Fefo. Eu poderia ter muito mais alcance de número em rede social. Mas não foi a minha escolha. A minha escolha era de gente que gostava de ver aquilo que estava vendo. Entendeu? Se o cara quiser saber a minha história, do que eu tenho para contar do evento, ele vai saber da minha boca. Ele buscou lá na raiz, ele buscou exatamente na fonte como é que ela foi. Se ele quiser ouvir de algum terceiro, de como foi, e ele tira a coisa dele, ele não serve para ser meu parceiro. Nem por isso eu deixo de ser educado e ouvir o que ele tem para dizer. Eu fiz um documentário, um documentário, eu fiz um post, a gente perdeu o Speed, o Speed era um cavalier que comeu uma bituquinha de cigarro e foi comendo e a gente não prestou atenção que ele estava indo para um cantinho. O Dudu levava muito ele, a gente não via, ele sempre puxava para um cantinho escuro e o cachorro quer ir, você deixa ele meio ir. Na coleira ele vai e tal e infelizmente era lá que o cidadão jogava bituca de cigarro. E assim, foram achadas 11 bitucas de cigarro dentro dele. E aquilo acabou com o estômago dele e ele veio a falecer por essa situação. E eu quis fazer um vídeo onde eu falava, olha, aconteceu comigo. Então se você quiser aprender do que aconteceu comigo, essa é a minha história. Eu não falei mal de ninguém que fumava, eu não falei, eu falei, essa é a minha história. E aí você vê lá, 10% dos comentários de gente que não foi na fonte. Porque o que aconteceu? Ficou tão importante que aí saiu nos blogs, nos vlogs e aí a história não é contada. O cara não teve tempo de ir na fonte para olhar e comentou daquilo que viu. O Brasil ainda, a grande maioria vai pagar o preço por uma minoria que não tem tempo de ir na fonte. E a fonte é aquela que vai nos dar o que é. O que você falou hoje, né? Eu estou meio filósofo agora, mas é assim, você falou, sobe e desce, sobe e desce. É a nossa escolha se a gente quer ficar um pouco mais aqui, um pouco mais aqui. Porque ficar aqui também significa que a gente pode subir. Este é o momento para subir. Este aqui, a gente fica quanto a gente quiser ficar. Mas aí, nesse aqui, aí vai, 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 vai. e acontece um comentário desse, acaba com o teu dia, se você quiser. Então, respondendo a tua pergunta, acabou com o meu dia por muito tempo, até eu aprender que não mereciam a minha atenção. Tem uma coisa que eu quero falar, que na hora que estava lendo sobre você, eu vi que tinha um bisavô, Rubens Barrechello, um avô, e aí vem você e aí o seu filho chama Eduardo e o outro chama Fernando. Graças a Deus. É que você, você, você pensa igual a mamãe e eu acho que ela mandou bem demais, porque você quase foi o Rubens. Só dá uma forçadinha. Não, não dá. Você chega lá na família, você chega na casa dos Barrechellas, fala, Rubens, todo mundo olha. Todo mundo nasceu dia 23 também. O meu pai tem o mesmo aniversário do meu avô. Eu também sou dia 23, só que eu dei sorte de não ser Rubens. O Biza também nasceu dia 23. Por isso aí, meus tios também, todo mundo é dia 23. É tudo, não, o meu pai e o meu avô. Eu nasci dia 23 de maio no mesmo dia que o meu pai. Eu sou 23 de setembro. Então, assim, eu sou Eduardo também. Eduardo quer dizer guardião das riquezas, a etimologia do nome Eduardo. Eu também sou o filho mais velho, o filho homem da família paterna ali, isso é o filho único, né? Então, também sou guardião das riquezas. Eu gosto do meu nome, cara. Eu gosto também. E provavelmente seria Rubens, né? Apesar de eu usar a Duda. Eduardo é melhor. E quem foi decisivo nisso? A Silvana. É? É, com certeza. Ela falou Rubens de jeito nenhum. Ela falou a primeira coisa, quando a gente casou, ela falou assim, quando a gente tiver filho, não é Rubens, tá? Tá. Só tá. Só, só... Mas ainda dá tempo de você dar Rubens, o nome do seu filho. Putz, aí ele vai ser o Rubens o oitavo. Eu vi que tinha Rubens Barrichello sênior. Não, tem... O meu avô é Rubens Barrichello, o meu pai é Rubens Barrichello júnior e eu sou Rubens Gonçalves Barrichello, tem o nome da minha mãe. Ah, legal. Mas é incrível isso, né? A minha irmã nasceu no mesmo dia que a minha mãe. Você no mesmo dia do seu pai. E foi por isso que eu fui fazer astrologia, numerologia. É, por isso que eu fui fazer a astrologia, numerologia. Ah, é, eu sou 5 de janeiro. Meu pai era de 4 de janeiro. Meu pai era 4 de janeiro, minha mãe 5 de janeiro. Olha que coisa. É, que loucura. Então, assim... Engraçado esses negócios de data, né? Porque dentro da nossa família, desculpa te interromper, a gente tem a mesma coisa, porque a nossa família é Barrichello, quase todos os homens são dia 23. E na nossa família, na época que meus pais eram casados... Não, mas não vale se for cesariana, porque pode ser uma escolha, né? Não, eu até perguntei. Eu fui estudar por isso também. Mas na época que meus pais eram casados, eu sou 23 de setembro, meu pai é 23 de maio, o meu irmão é 12 de setembro e minha mãe é 12 de maio. Então, a gente tem tudo. A gente é 23, 23, os dois são 12 e eu sou setembro junto com o meu irmão e ele é maio junto com a minha mãe. Então, a família inteira tem negócio de data, é meio esquisito, né? Tem que estudar a astrologia. Tem que estudar mesmo. Eu estudei bastante. Não tem como fugir. Eu estudei bastante. E te ajudou de alguma forma a compreender você melhor? Ajudou pelo autoconhecimento, por aquilo que a gente estava falando. Acho que autoconhecimento é tudo. A partir do momento que a gente se conhece, a gente para de querer julgar o que a gente desconhece. porque a gente tem defeito, graças a Deus. Aquela música da Paula Tollier é muito significativa para mim. Eu vou errando enquanto o tempo me deixar. Por quê? Porque é isso. A vida é isso. A vida é feita de erros para os consertos e o acerto. Então, eu acho que é bem por aí mesmo. E na vida profissional? Se o pai tiver muito filósofo, você precisa falar com a perna. Não, tem que ser mesmo. A nossa objetiva é justamente aqui nesse podcast falar sobre a continuidade. É falar sobre o que é a herança que a gente quer de fato passar para as próximas gerações. E tanto a família de vocês, a nossa, de quem está nos assistindo. É uma pegada meio filosófica mesmo. Uma coisa profunda. E para a gente, eu acho que é muito natural. Porque a gente não falou nada. Ele é o que é. Ele tem... Uma bondade no coração que eu vejo que eu tenho. As pessoas falam assim, cara, esse Dudu é demais. Então, enche o olho de lágrima porque ele realmente... Qual que é o maior elogio que fazem a ele que mais te emociona? Eu acho que a humildade é algo marcante. Mas as pessoas chegarem para mim e falarem, assim, cara, ele é muito bom no que faz. Porque é difícil repetir alguma coisa. Teu pai já corre muito bem. Como é que o filho faz? Cara, ele é... Ele é o concur. A gente tem sempre aquela discussão. Mas então, ele com 22 deveria estar na Fórmula Under. Ele tem... Ele pegou um momento. Ser filho do Rubens Barrichello já faz duplicar a dificuldade. E aí, ele chega num momento onde patrocínio, a exigência para ele, ele entender o autoconhecimento dele é muito difícil. Então, agora, ele está abrindo as portas para ele para ele ter novas chances de... Assim, se você trouxer qualquer pessoa que corre com ele ou que corre proximamente dele, pergunta, o Dudu é filho do Rubinho? Ele corre porque ele é filho do Rubinho? Não. Ele é o Eduardo Barrichello. Ele tem e criou o espaço dele. Então, para mim, esse é o maior orgulho. Ele criar o espaço dele, dele fazer as coisas e ter aquele caminho dele para seguir. Então, para mim, é o maior orgulho. ser filho do Rubinho Barrichello, de alguma maneira, te impactou em algum momento? Te incomodou em algum momento? Sabe o que, meu irmão? A gente tem um combinado engraçado, brincando. A gente recebe muito essa pergunta, como é que é ser filho do Rubinho? Eu também recebi muito quando comecei a fazer a nova reunião. Imagina, imagina. E a gente sempre responde o seguinte, eu não sei, porque eu nunca fui filho de outra pessoa. Então, para mim, é normal. É perfeito essa resposta. Não tenho esse tipo de comparação. Não tem... Eu estou perguntando mais no sentido da profissão. Sim. que eu acho que deve ser mais difícil para uma pessoa, sabe? Ser filho de piloto, ser piloto, ser ator e ser filho da atriz. Sabe assim? Eu acho que são dois lados, o lado pessoal e o lado profissional. E dentro desses dois lados, tem mais dois lados. Porque, na minha opinião, ser filho do Rubens, profissionalmente, talvez não seja a melhor coisa por um lado, onde eu sempre vou ser comparado a ele. sempre vou ter uma imagem dele em cima de mim. Mas, ao mesmo tempo, já me abriu muito as portas. Eu acho que grande parte, um grande percentual de estar onde eu estou é por conta de ser filho do Rubens, com certeza. Mas eu também tenho o meu grau de mérito, digamos assim. Tudo tem o lado bom, o lado ruim, o lado pro... Então, acho que esse lado profissional, ele tem esses dois lados onde ele é positivo. Ele é positivo. eu tenho... Eu não tenho como reclamar desse lado, mas, ao mesmo tempo, eu tento ser o Eduardo Marichello, eu ser Eduardo. Eu não quero ser lembrado como se... Ah, quem que ele foi? Ele foi só o filho do Rubinho. Eu quero ganhar campeonato. Eu quero me tornar alguém pelo meu próprio nome. Mas é engraçado, porque é diferente. Ao mesmo tempo, a gente, pelo lado profissional, onde eu tento criar o meu nome, ou ainda como pessoa, eu ainda quero ser o filho do Rubinho. Então, essa última semana que a gente teve corrida, tenho até uma foto que eu faço tratamento de enxaqueca, né? Tenho enxaqueca muito forte. E aí, antes da prova, eu estava com uma enxaqueca muito, muito forte. E aí, eu sempre vou... Quando eu estou com enxaqueca assim, eu sempre vou para o meu pai, dou um abraço nele, ele faz um carinho na minha cabeça, joga uma água. E não foi diferente, só que foi uma mistura ali de lado pessoal com lado profissional no grid, na hora do hino da corrida, que foi onde a gente foi dar um abraço. Tem até uma foto agora. Antes era um abraço, fazendo um carinho ali em mim, antes de a gente correr um contra o outro, representando nossos patrocinadores. Então, foi legal, porque foi uma mistura ali de profissional com pessoal. Então, é isso. Acho que o profissional, eu tive muita sorte por ser filho dele, mas o meu objetivo é tentar desvincular isso, tentar criar o meu nome por mim mesmo. Criar o seu próprio espaço. Mas o lado pessoal, é porque ele acaba se misturando muito, porque como a gente trabalha junto, mas a gente chega no final do dia, a gente faz o motorhome, faz a carne, eu ainda quero ser o filho do Rubinho. Ele tem que fazer a carne para mim, porque eu gosto da carne dele. E a carne dele é melhor. Ficar junto. Então, a gente tem muito esses negócios de misturar o lado profissional com o pessoal. E que às vezes também pode ser difícil, porque a gente representa as mesmas... Pensa, a gente trabalha com as mesmas pessoas, as mesmas empresas, tem horários diferentes, tem demandas diferentes, somos níveis diferentes. Então, eu acho que tem uma mistura bem legal. Gostou desse corte? Então, vem assistir a entrevista completa, que ficou muito melhor que o corte. Pode acreditar em mim. Então, vamos lá. Obrigado.